E na manhã da sexta-feira, primeiro de março, a Estúdio TV esteve na promotoria de justiça de Veranópolis, conversando com o promotor de justiça, doutor Lúcio Flávio Mioto. Isto porque a promotoria arquivou o inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes descritos no código penal relacionados à operação Fangô. Esta operação teve início em meados de 2017 e o promotor explicou como se deu a denúncia e como se desenvolveu o trabalho até chegar à arquivação. A operação Fangô, na verdade, antes de tomar esse nome, ela iniciou ainda no final do ano de 2016 a promotoria de justiça recebeu algumas informações, algumas denúncias, todas elas anônimas de hd passagem, noticiando um possível esquema para fraudar a prefeitura por parte de uma empresa contratada e agricultores que seriam beneficiados de um programa de incentivo do município. Basicamente, até para dar um entendimento, o município tinha um programa de incentivo à agricultura, onde o município pagava 60% das horas às máquinas e o agricultor pagava 40%, até o limite de 10 horas. As denúncias davam conta de que essa empresa e os agricultores faziam um acordo onde faziam menos horas, faziam só as horas que a prefeitura pagaria e com isso o agricultor não pagaria nada, ou pagaria um valor menor e a empresa ganharia aquelas horas que seriam cobradas e não seriam prestadas. Essas foram duas ou três informações que enviaram ao Ministério Público e ao mesmo tempo foram para a Delegacia de Repressão de Crimes contra a Fazenda, a antiga Delegacia Fazendária em Porto Alegre. Os delegados contataram a Promotoria de Justiça para saber o que tinha e como as informações eram as mesmas, eles acabaram fazendo a investigação por lá, porque existe essa postura de não fazer duas investigações sobre o mesmo tema, até para evitar o gasto público e tu faze dois serviços idênticos para buscar o mesmo fim. Então, acabou toda a investigação sendo basicamente conduzida por Porto Alegre, pela Delegacia Fazendária, com o acompanhamento da Promotoria de Justiça de Veranópolis. A partir de algumas informações escolhidas pela Delegacia, eles solicitaram à Justiça de Veranópolis a busca e apreensão de equipamentos, documentos, e o que foi efetivamente feito, tanto no município quanto na empresa. O que se buscava? Prova da materialidade, da ocorrência desses crimes. Feito essa busca, além disso, se tomou outras diligências, como a escuta de pessoas, quebra de sigilos telefônicos, para ver se conseguia demonstrar a ocorrência efetiva do fato. A investigação foi bastante demorada, levou cerca de um ano e meio, porque foi no início de 2017 a busca e apreensão, e só no final de 2018 é que foi remetido à Justiça o inquérito policial. Embora ele tenha vindo com indiciamento, quer dizer, há algum elemento de prova que indica a existência de crime, após análise, eu o entendi por arquivar, porque os indícios, eles não eram suficientes para demonstrar a ocorrência de crime. Por quê? Primeiro, nós não tínhamos identificado nenhum agricultor que tivesse sido beneficiado ou que tivesse participado desse acordo, dessa associação criminosa. E para que nós tenhamos um crime, é necessário ter e identificar exatamente quem fez, como fez e por que fez. E nós não tínhamos isso, nós tínhamos uma suspeita, diversas pessoas foram ouvidas, um número até significativo, mas nós não conseguimos identificar uma pessoa que tenha efetivamente participado. Então, apenas com esses indícios iniciais, com base em reclamações que vieram ao Ministério Público e à Delegacia de Polícia, de pessoas que não quiseram se identificar, nós não temos como levar adiante o processo. Porque nós podemos ter ali até mesmo algum concorrente que perdeu uma concorrência municipal e querendo prejudicar o concorrente que ganhou. Então, tem que se ter bastante esse cuidado. Da análise de toda essa prova, seja a prova documental, seja a prova testemunhal das escutas telefônicas, não se tinha essa prova básica da ocorrência do crime, razão pela qual se arquivou. Um dos motivos que dificulta é que, até mesmo para provar sem a testemunha, é que os documentos que comprovaram a prestação de serviço, eles são preenchidos na hora da elaboração pelo operador da máquina e assinado pelo agricultor. Então, todos eles batiam as 10 horas, não tinha alguma situação que justificasse. E depois de um serviço feito na agricultura, é difícil você ir lá em loco e analisar. Não, esse serviço demandou 5 horas, esse serviço demandou 7 horas, ou demandou as 10 horas. Então, não se tinha essa prova de materialidade. Por esses motivos, foi arquivado, os documentos foram devolvidos ao município, tanto a investigação criminal quanto eventual improbidade administrativa por parte de algum servidor, elas não tiveram sequência e foram arquivadas. Então, hoje, todo o processo da operação, toda a investigação está arquivada, nada mais também. O promotor de justiça, doutor Lúcio Flávio Mioto, também falou dos números da investigação e da suposta fraude que teria ocorrido entre os anos de 2014 e 2016, conforme a denúncia. Na época, especialmente por parte da autoridade policial que conduziu o inquérito, se falou em volumes de até 250 mil reais de prejuízo. Na verdade, por parte do Ministério Público, inclusive naquela primeira manifestação, se disse não havia possibilidade do montante chegar a isso. 250 mil era o valor dos contratos somados em dois ou três anos que a empresa prestou ao município e serviço foi prestado. Então, por mais que houvesse e tenha havido algum prejuízo ao erário, ele nunca atingiu esse montante porque grande parte do serviço foi efetivamente prestado. Então, se criou esse número de 250 mil reais de prejuízo que, na verdade, nunca se trabalhou com ele. Esse número era o número dos contratos e a empresa tinha diversos contratos. Contrato de manutenção de estradas, contrato de auxílio aos agricultores. E só, e a dúvida que havia era só, apenas e exclusivamente, quanto a esse contrato, quanto a serviços aos agricultores. com imagens e reportagens de Nato Sangali, direto da Promotoria de Justiça de Veranópolis para Rádio Estúdio e Estúdio TV. Estúdio.